Sexta-feira É na palma, é na mão, é na palma da mão Você não me deixa só, eu quero ficar solteiro Juntinho que nem piló, gostoso arroz de primeira Eu gosto de carimbó, de samba qualquer zoeira E mesmo por ouro em pó, eu troco a sexta-feira Você não me deixa só, eu quero ficar solteiro Juntinho que nem piló, gostoso arroz de primeira Eu gosto de carimbó, de samba qualquer zoeira E mesmo por ouro em pó, eu troco a sexta-feira Verdade seja dita, assim eu sou Se liga e vê se entende a comunicação Não quero lhe deixar no ar a beija Hoje é dia da cerveja, por favor não venha não Respeite esse meu particular Não escuta a nostalgia, hoje eu quero extravasar Você não me deixa só, eu quero ficar solteiro Juntinho que nem piló, gostoso arroz de primeira Eu gosto de carimbó, de samba qualquer zoeira E mesmo por ouro em pó, eu troco a sexta-feira Você não me deixa só, eu quero ficar solteiro Juntinho que nem piló, gostoso arroz de primeira Eu gosto de carimbó, de samba qualquer zoeira E mesmo por ouro em pó, eu troco a sexta-feira Verdade seja dita, assim eu sou Se liga e vê se entende a comunicação Não quero lhe deixar no ar a beija Hoje é dia da cerveja, por favor não venha não Respeite esse meu particular Não escuta a nostalgia, hoje eu quero extravasar Você não me deixa só, eu quero ficar solteiro Juntinho que nem piló, gostoso arroz de primeira Eu gosto de carimbó, de samba qualquer zoeira E mesmo por ouro em pó, eu troco a sexta-feira Você não me deixa só, eu quero ficar solteiro Juntinho que nem piló, gostoso arroz de primeira Eu gosto de carimbó, de samba qualquer zoeira E mesmo por ouro em pó, eu troco a sexta-feira Verdade seja dita, assim eu sou Se liga e vê se entende a comunicação Não quero lhe deixar no ar a beija Hoje é dia da cerveja, por favor não venha não Respeite esse meu particular Não escuta a nostalgia, hoje eu quero extravasar Você não me deixa só, eu quero ficar solteiro Juntinho que nem piló, gostoso arroz de primeira Eu gosto de carimbó, de samba qualquer zoeira E mesmo por ouro em pó, eu troco a sexta-feira Você não me deixa só, eu quero ficar solteiro Juntinho que nem piló, gostoso arroz de primeira Eu gosto de carimbó, de samba qualquer zoeira E mesmo por ouro em pó, eu troco a sexta-feira Você não me deixa só, eu quero ficar solteiro Juntinho que nem piló, gostoso arroz de primeira Eu gosto de garipó, de samba qualquer doer Primeiro por ourigó, eu troco a sexta feira Vamos lá comigo, vamos lá, vamos lá Deixa só, eu quero ficar solteiro Soltinho que nem filmó, gostoso arroz de primeira Eu gosto de garipó, de samba qualquer doer Primeiro por ourigó, eu troco a sexta feira Canta, encontra forte, canta, forte Deixa só, eu quero ficar solteiro Soltinho que nem filmó, gostoso arroz de primeira Eu gosto de garimó e samba qualquer teoreira E mesmo por Oribó, eu troco a 6ª-feira Você não me desastrók Eu quero ficar sombrio Sou um dia que vem de ar Eu sou da R Wolheba Primeira Eu gosto de garimó e samba qualquer teoreira E mesmo por Oribó Eu troco a 6ª-feira Você não me desastrók Eu quero ficar sombrio Tontinho que nem viló, gostou da noite e primeira Eu gosto de carimbó, de samba qualquer doer Primeiro por ouro em pó, eu troco a sexta-feira Você não me deixa só, eu quero ficar solteiro Tontinho que nem viló, gostou da noite e primeira Eu gosto de carimbó, de samba qualquer doer Primeiro por ouro em pó, eu troco a sexta-feira Você não me deixa só, eu quero ficar solteiro Tchau, tchau.